Logo a seguir, malta, 2-1 para o Atlético. Foda-se. Maltinha, venham comigo ver o Porto Atlético de Madrid na Ute League. Estou demasiado atrasado, já o Porto está a perder um zero, está quase no fim da primeira parte. Mas pronto, vai dar para ver a segunda, já era muito mal. Bem, malta, em trabalho, o Porto está perdendo um zero, agora tenta a repressa da segunda parte. Início da segunda parte, malta, bora. Tomou, malta, tomou um gol. Logo a seguir, malta, 2-1 para o Atlético. Foda-se. Boa! Não posso callar, caralho. Levanta bem, levanta bem. Boa! Boa! Vamos lá, opa! Bora, mulher! Vai, larga! Está a acabar, malta, 2-8 minutos, já. Está bom o jogo, malta, desde o Porto Atlético. O Fernando Torres, ó. Vai, na, porra do caralho! E é isso, porra. Espero que logo seja melhor que hoje, que agora. Hora agora de mudar o chip, maltinha. Agora vamos para o jogo da equipa principal. Espero que o resultado seja bem diferente. Espero nada menos que uma vitória. E o aprometo em primeiro lugar. Vamos lá ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? E o aprometo em primeiro lugar. O concurso primeiro lugar. O campeão! O campeão! Já nasci assim E o nosso amor E quem nos não tem fim Só o jogo, vamos lá, portão! Portão! Vamos! 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 Zarebi! 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 Sabe-se que é bom lá estar, nem a morte, se tenho o porto no meu coração, será sempre a mim. Boa! 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 Bora aí, caralho! Destaque! 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 Bora! Destaque! 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 Está a volta em intervalo, desde era para o Porto, para o meu Porto! Chegamos ao golo mil no Dragão! Vamos lá marcar mais dois, desde a segunda parte! Fora! Tu és a minha vida! Tu és a minha vida! Tu és a minha vida! Tu és o sap o teu lado! A ganhar ou a perder! Partou! A bala, a bala, a bala, a bala, a bala. A bala! A bala, a bala! Puta, meu coi! Super! Que ambientes man, que ambientes da kicka raya. Força a fortão, vence o futebol Vence o futebol, vence o futebol Vence o futebol, vence o futebol Vence o futebol Vence o futebol É terrível! OLEE! 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 OTÁBIO! Shit! E o Malta Bruxa acabou e ponto 0-0 e o Porto, se ganhar, é primeiro classificado, é o que tudo indica vai ganhar 2x0 aos 90 minutos. cuidado, não, não foi gol do Atlético 90 minutos, 2-0 para o Porto o Porto vai ser apurado em primeiro foi uma reviravolta fantástica davam-nos como mortos na jornada tínhamos zero pontos muitos diriam que já íamos apurar e muito para além de tempo, íamos fazer zero pontos e o Porto acaba acaba por passar em primeiro, fantástico grande Porto, bora lá, caralho gol do Atlético, eu estava a falar que era 2-0 gol do Atlético, puta que pariu canto e vai mal, o Porto se ganhar é a primeira classificada, no 80 minutos para o Banheiro foi o marcando que marcou um autogolo 2-1 está fora pelo mundo está fora pelo mundo por passar em primeiro, caralho Aleporto 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 não ganhávamos nada vem para primeiro Porto 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 Aleporto 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 E salta, Porto, e salta, Porto, além, além, e salta, Porto, e salta. Adeus, atleta que eu dei Madrid nem para a Liga Europa, erros de puta. Bora! Siga o líder do grupo, malta. Mais uma vitória, malta de Deus, super troclete. Somos líderes do grupo. Não mais nada, dizem, grande de Porto, grande de coração. Somos portos, caralho!